Senhor Prefeito, isso é um talismã mágico. Ele vai impedi-lo de se tornar vítima do Shadow Moth outra vez. Obrigado, Ladybug. Eu sinto muito mesmo. Que bom que você estava aqui para proteger Paris. Ainda estou preocupada com uma coisa, Prefeito. O que vai acontecer com o Projeto Oxigênio? Ah, é... vai ter que ser examinado por uma comissão de especialistas, mas... Estamos contando com o Senhor para fazer o que é certo. Obrigado.